Música Fala rapaziada, beleza? Um beguinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Midi com BuildinBetal E hoje eu estou aqui com o Cásio Oi, sou o Cásio Bundinha com bundinha, vem bundinha com bundinha Pera aí, bundinha com bundinha Pera aí, calma, calma Assim, quieto, quieto, quieto E a Miss não está gostando não, né Miss? Estou só aqui de olho, né? Oi Miss, tudo bem com você? Oi, tudo bem contigo Bem galera, a gente está aqui no servidor do Cásio Que é MineLand, Cásio? Mine.land? Mine.land Que é o servidor do Cásio Está na descrição junto com o canal deles dois Então passem aqui, passem no canal deles também Que está muito legal o servidor aqui O Cásio tem admin Oi, eu tenho admin Oi, eu tenho admin Eu quero ter admin Ele é importante É, vamos para lá Ocaraces Vamos para lá, Miss Ele é admin A gente é só youtuber Vamos para lá É, vamos Ocaraces Tchau, Cásio Ocaraces Tchau, Cásio Ocaraces Então é isso aí, galera Vamos entrar aqui na partida que eu vou ganhar hoje Que hoje eu estou inspirado em casa Hoje eu estou É, você Vamos ver então Então a gente já volta, galera Bom, galera O tema de agora é Toei 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 Eu não sei para você é isso Hoje vamos fazer o Toei Story Toei Story Toei Story Toei Story Mano, eu acho muito fácil Toei Story Toei Story Toei Story Toei Story Eu não sei o que eu vou fazer, velho Na moral Eu já estou aqui fazendo Já? Faz um bonequinho de calça azul Bonequinho não O Woody, por favor, né? O Woody Eu estou fazendo o Woody Eu também Eu estou fazendo aqui o Woody já O Woody Estou a fazer aqui já o Woodyzão Aqui já Ao infinito E além E mais além Ao infinito E cala-te e faz a construção Filha da Shirazni Eu odeio esse Meu Woody vai ficar muito feio Você não está ligado O meu já está Ó,ふ Ô, Miss Estou fazendo, né? Miss Iiiiih O caso, fecha as portas para ninguém ver Ah pois é, deixa eu colocar aqui Anonymo Pronto já está Aí ninguém volta só porque é a gente Porque aí fica mais legal Exato, aí já ninguém sabe as construções de ninguém Fica mais legal eu acho Eu acho que fica muito mais fixe assim As galera volta só porque é youtuber Tá ligado Vai ficar bonitinho O casaco dele é Eu acho que é castanha mesmo Do Woody Será que é Eu acho que é marrom É sim Ele é meio xadrez não é Não é xadrez é porque é de couro É de vaca É Eu acho que sim Sei lá Eu sei lá Não sei não Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Eu É tem problema Ô caraças O que é Tá te zoando aí caso É Tô vendo essa zoeira já Miss Já foi muito mais legal Aí sim Vou nem dizer pra nada já Tasta rir Não Não Nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver É Ó tá 35 segundos Tempo mudar o chão Quatro Nossa que bosta velho Meu Deus Caraca Vamos ver Nossa Nossa Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Dei um bom Eu também Dei um bonzinho Ficou um bonzinho Por acaso ficou fixe Vamos ver Vamos ver o próximo Papai Ô É o meu Ô É o meu É o meu Só por causa disso Vou dar um super bosta Só faltou sabe o que Aquela coisinha atrás Tem uma cobra na minha bota Cocô Nossa Não gostei Não gostei Que personagem é esse? Também não curti não Que personagem é esse? Eu vou perder pra mim Certeza Ela deu super pup Caraca velho Que Não Não Muito bosta Nossa o caso é muito Obrigado mas muito bosta Tem que ser O cara vai ficar bravo quando faz isso É que o pessoal tem que fazer a construção Fogo 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 Isso podem eles escrever no chat Que eu vejo Oh Tem isto Tinha que ser do Wolf Né? Tinha que ser do Wolf Tá bom Os caras sabem que é o meu Visto na net É óbvio Nossa cara de Wolf A senhora sabe que é o meu Não Ah esse aqui teve uma boa intenção Mas vou dar um bosta Eu dei um muito bostinho Que não acabou Eu dei um super bosta Eu dei um super casa pra ele Oh filho da mãe So Ah pronto Ele fez a construção Pronto vai Olha fez um Buzz Lightyear Ok pronto Oh Buzz Lightyear Ficou meio bostinha vai Wolf nossa Tem uma placa aqui chamada Wolf nossa Wolf nossa Oh Homem Um bostinho Um bostinho Eu dei um épico Sério? Sim Eu achei fixe É dele Hahahaha Sério eu dei Eu dei Eu consegui dar uma cara É meu Vai o senhor Batata E é esta o Batatiche Fala Batata casa Batata Senhor Batata Eu dei um épico Eu curti pra caraças Eu dei um Senhor Batata Eu dei muito um bom Eu dei um muito bom também É só um astronauta, não é o Buzz O Buzz tem que ter roxo Qual que é o do caso, será? O meu? O meu já foi Nossa, aqui ficou uma bosta Tá meio botinha mesmo Desculpa, cara, mas eu dei um super poop pra você Porque eu não curti, não Eu dei um super wolf Eu dei um super caso pra ele Olha, isso tá legal, hein Até que tá fixe Ah, vou dar um bonzinho Esse é o raio, tem um raiozinho dele, ó Dei um bonzinho Como é que é o raio? Eu dei um bom, bom, vai, vamos ver Eu dei muito bom Eu ganhei Fiquei terceiro Olha, eu ganhei de lavada, hein O meu era aquele outro que vocês disseram que ia andar um okzinho Que era assim, meio que parecido com o Damis Eu não gostei da posição, não O do Wolf ficou bosta Ficou quanto? Tu ficou e fala Eu não quero falar Diz, filho da mãe Último Eu fiquei nono Eu fiquei nono Já toma esse nono, né? Se garantiu, Wolf Já toma essa danava Eu vou chorar Eu tô bem triste, viu? Mas é isso aí, galera Infelizmente eu perdi hoje Não é sempre que você ganha, né? Não é isso aí Um dia você perde Outro você ganha Um dia você apanha Um dia você é o último Um dia você recebe o Super Pup Eu não vou falar mais nada Tá Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal O canal da Miss Quem que você tá encoxando aí, Miss? O vento Ah, o vento Então espero que vocês tenham gostado O canal da Miss, no caso Tá na televisão Junto com o IP E é isso aí Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar que eu sou bonito E fiquei em terceiro Eu quero falar E tome E tome Não, não Até você, Miss Até você Tá gravando muito com peixe, eu acho, Miss É a influência do Luiz Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau